Jussara, sara que o pessoal repara, todo mundo tá querendo ver a Jussara, sara Jussara jura que essa gripe não tem cura, Jussara menina pura, Jussarinha sara cura Será que Jussarara tá Jururu Jojo, tá Jururu Jojo Que tá na cara Jussara o pessoal repara, geralmente é gripe Sara na hora de namorar Jussara, sara, Jussara, Jussara cura, Jussara menina pura, Jura, sara, sara, jura, jura que Jussarara Tá Jururu Jojo, tá Jururu Jojo Jussara, sara, Jussara que eu te pego no pedro do Javapuara, Jura, sara, sai da cama e vem cantar Jussara, Jussara canta e os seus males espanta, Jussara cura a garganta, Jussara, Juju levanta que o show vai começar Jussara, sara, 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 judei aqui, jussara Jussara, sara, judei aqui, jussara Jussara agora resolveu me dar fora, Jussara tá indo embora, Jussara não quer cantar Na cara dura Jussara, menina pura Jussara Jussara santa, já segura o da garganta agora Jussara, canta, mas só pensa em namorar Caramba Jussara, para de paquerar Caramba Jussara, que o show vai começar Saracoteia Jussara Saracoteia que Sara Sara Saracoteia Jussara Saracoteia que Sara Jussara Sara, Jussara, que eu te pego no metrô do Javapuara Jura, Sara, sai da cama e vem cantar Jussara Jussara, canta aí os seus malices banta Jussara, cura a garganta Jussara, Juju, levanta aqui o show vai começar Saracoteia Jussara Saracoteia Jussara Saracoteia que Sara Saracoteia que Sara Saracoteia Jussara Saracoteia que Sara Juru, batuba, jurubeba, jirimu, girabrequi, jerusalém, jacarandá, jacurici Jussara, Jacira, Jacinto, Jacir, Jerônimo, Geraldo, Jeremia, Juracir Jurubatuba, Jurubeba, Girimu, Girabraquim, Jerusalém, Jacarandá, Jacurinho Jussara Olha o panqueiro Tá chururu, chuchu Tá chururu Tá chururu, chuchu Tá chururu, chuchu Pate,棒, ó, ó Saracoteia, justava Saracoteia, cuzara Saracoteia, kisara Saracoteia, kisara Pachururu, chuchu Tá chururu, chuchu O que é isso?